Reescrever a expressão abaixo, aplicando as propriedades comutativa e associativa da adição. Depois, provar que ambas as expressões têm o mesmo resultado. Podemos começar por calcular a expressão conforme está, e depois reordenamos-a usando as propriedades comutativa e associativa da adição. Vamos começar por somar 17,5 mais 3. Isso dá 20,5, isto é, 20,5. A esse valor, vamos somar menos 7,5. Somar menos 7,5 é exatamente o mesmo que subtrair 7,5. Então, os 0,5 anulam-se e isto será igual a 20 menos 7, que é igual a 13. Esta é a primeira forma de resolver isto. Mantivemos-nos fiéis aos parênteses. Agora, vamos usar a propriedade comutativa. Segundo a propriedade comutativa, a ordem não interessa. Podemos comutar estes números. Podem deslocar-se, comutar. Podem andar de um lado para o outro. Então, vamos mudá-los. Vamos fazer... Bem, na verdade, podemos fazer todas as loucuras que quisermos. Bom, mas podemos simplesmente alterar a ordem. Fica menos 7,5, mais 17,5, mais 3. Podíamos manter os parênteses, assim. E desta forma, estaríamos apenas a mudar a ordem dos termos. Mas vamos usar ambas as propriedades, a comutativa e a associativa. Já comutámos tudo, agora vamos reassociar tudo. Em vez de pormos os parênteses assim, podemos pô-los assim. É isso que a propriedade associativa nos diz. Deixem-me escrever isto. A propriedade associativa da adição diz-nos que A mais B mais C, em que calculamos A mais B primeiro, é o mesmo que A mais B mais C, calculando B mais C primeiro. A propriedade comutativa diz-nos que A mais B é igual a B mais A. Podemos trocar estes termos. Vamos calcular esta. Chegámos aqui usando as propriedades comutativa e associativa. Temos menos 7,5, mais 17,5. Isto é precisamente o mesmo que 17,5 menos 7,5. Talvez seja mais fácil de pensarem assim. Vou somar dois números com sinais diferentes. O que posso fazer é calcular a diferença entre ambos e como o número maior é positivo, o resultado será positivo. Ou então pensem simplesmente assim. 17,5 menos 7,5. Em 17,5 menos 7,5, os zeros de 0,5 anulam-se e fica 17 menos 7, que é 10. Esta parte é 10. Continuamos a ter de somar 3. E isso, mais uma vez, vai dar 13. Podemos continuar a comutar estes termos e a reassociá-los. Independente do que fizéssemos, o resultado seria 13.